Gentilmente está aqui conosco, com o advogado doutor Eli Alves da Silva, que é presidente da Comissão de Direito Material e Trabalho e conselheiro da UAB. Está aqui conosco. Doutor Eli, boa noite. Obrigado pela gentileza. Boa noite. Um prazer em revê-lo. Eli, eu vou mostrar umas coisas aqui no telão, você vai comentando comigo, porque eu não estou entendendo bem a história. E vê se a gente tem condições. Por favor. Eli, o que conseguiu vazar hoje seria o seguinte, o objetivo do governo. Primeiro seria a flexibilização da CLT. O que é exatamente flexibilizar a CLT? Temos que ter uma cautela e uma preocupação realmente muito grande para que, nesse termo, flexibilizar não signifique retirar direitos. Primeiro ponto, e a preocupação é exatamente nesse sentido. Porque, obviamente, nesse momento em que nós vivemos um tumulto econômico e social, institucional, a necessidade realmente de ter essa cautela e essa preocupação, para que, nessa flexibilização, não venha a ser uma forma de retirar direitos dos trabalhadores, de uma maneira geral, que foram conquistados ao longo de muitos anos e muitas lutas. Bom, diz assim, olha, outra proposta. Permitir acordo coletivo que prevaleça sobre a lei. O que significa isso? Isso, Herópolis, para que os seus telespectadores possam conhecer, na realidade, o que se objetiva aí é que o negociado possa prevalecer sob o legislato. Ou seja, mesmo que a lei determine determinado direito, através da negociação coletiva feita entre a empresa e o sindicato dos empregados, ou o sindicato dos empregadores com os dos empregados, possam, então, repactuar, ou seja, negociar aquilo que está na lei. Hoje, a regra é ao contrário. Ou seja, primeiro, tem que respeitar a lei. Respeitada a lei, então, pode-se negociar algo adicional. Agora, Eli, mas seria uma coisa inusitada que alguma coisa pactuada ficasse acima da lei? Se é inusitado? É, eu digo inusitada, é uma coisa nova, não diria... Não, não, isso sempre foi assim. Ah, sempre foi assim. Por exemplo, vamos admitir, você pode ter, por exemplo, o negociado que alguém que trabalha numa empresa, por exemplo, por 20 anos, ao invés dele ter um aviso prévio de... Hoje, tem um aviso prévio que é proporcional, que é de 3 dias por ano trabalhado. Então, se essa pessoa trabalhou 20 anos, ela teria 60 dias de aviso prévio. Entendo. Isso, com mais os 30 que a lei determina, isso está na construção dos ambos direitos, daria 90 dias. Nada impediria que a empresa com o sindicato pudesse negociar que esse direito fosse de 120 dias. Ou seja, ao invés de ser 3 dias por ano trabalhado, passa a ser 4 ou 5 dias, de acordo com a política de recurso humano daquela empresa, dando e valorizando a sua mão de obra. E o que está se pretendendo é o contrário. Então, se a lei determina que para esse empregado ter 20 anos de empresa, teria direito a 60 dias, que é o aviso prévio proporcional, com mais dos 30 que está na própria lei, que daria 90, o que está se pretendendo com isso é que pudesse negociar pela metade. Entendo. Então, essa é a questão de permitir que o acordo pudesse estar superior ou inferior àquilo que está na própria lei. Entendo. Bom, outra questão então, vamos aqui. Direitos inegociáveis. Acho que são aqueles que você falou que as pessoas, os trabalhadores conquistaram. Seguros e empregos, salário e família, remuneração de hora extra com 50%, licença material de 120 dias, aviso prévio, faltam alguns aqui, ou seja, da sua opinião? Bem, na realidade você tem o salário, que evidentemente é algo que a própria Constituição diz que pode ser eventualmente reduzido se houver realmente justificativas e que isso possa trazer um benefício para o empregado em termos da manutenção do emprego. Mas aí existem regras específicas para tal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou o negociado acima do legislado. O sindicato poderia negociar, por exemplo, que ao invés de 120 dias de maternidade pudesse ser 100 dias? Não. Não. Nas regras de hoje, não. Não. Porque a lei diz que são 120 dias. Sim. Quer dizer, aí não ficaria o negociado acima do legislado? Não. Não? Não, não pelo seguinte, porque se a lei diz e a sistemática de hoje é no sentido de que o que prevalece é a lei, o que pode eventualmente ser negociado é algo adicional, essa é a regra hoje. E o que se pretende dentro dessa discussão que se tem a respeito da reforma trabalhista seria para que o negociado possa prevalecer sobre o legislado. O que é importante também dizer, Heróto, é o seguinte, é necessário que nós também possamos ter dentro desse contexto que houvesse por parte do governo e para quem tem interesse nessa reforma, que houvesse uma transparência. Colocasse essas questões para serem discutidas pela sociedade, mas não da forma em que está discutindo, até de repente alguma alteração feita por medida provisória. É evidente que isso realmente é querer não negociar, não discutir a questão e sim impor em goela abaixo para que toda a sociedade venha a aceitar. É evidente que eu acho que neste momento também não sou nenhum consultor político e muito menos orientador de governo, mas eu diria que dentro desse tumulto todo que nós estamos passando, todo tipo de cautela é importante. Então, eu acho que não é necessário que de repente, dentro desse afogadilho de querer apresentar serviços, dentro de um governo que relativamente tem um tempo muito pequeno, é evidente que em algumas questões é necessário que possa ter realmente uma dinâmica maior. Mas em determinadas questões, eu considero que realmente há necessidade de cautela e os nossos governantes, para evitar eventuais tumultos sociais, eventuais revoltas sociais, tenham uma cautela para que realmente possam ser feitas essas alterações, se preciso for, mas de uma maneira mais tranquila e mais discutida. Porque, veja, não é a questão do direito do trabalho que levou a essa situação que nós estamos. Muito pelo contrário, nós passamos por situação com a mesma legislação que o Brasil esteve em pleno desenvolvimento econômico, social. Então, na realidade, quer dizer, querer justificar como essa reforma é necessária para que possa haver o desenvolvimento, eu acredito que é um discurso muito fora da realidade. Portanto, eu considero que dentro deste contexto, é necessário que as nossas autoridades, os nossos governantes tenham cautela. Porque eu considero que algumas alterações possam ser feitas. Exemplo, essa questão que nós estamos batendo do negociado sobre o legislado, é necessário que isso, primeiro, é necessário passar por uma reforma sindical. Porque, evidentemente, com a estrutura sindical que se tem, é muito difícil que possa haver uma paridade de forças para que realmente a negociação possa ser equilibrada. É evidente que, neste momento, você for colocar o indivíduo que está prestes a ser demitido na empresa, em função da recessão, ele vai aceitar qualquer coisa. E, evidentemente, ele vai insistir, ele vai pressionar o sindicato dele para que aceite. Porque a dor de estômago vai chegar nele, na família, e, consequentemente, ele, de repente... Porque está em situação mais fraca, do cara. Muito mais fraca. Então, essa não é uma questão de ideologia. É uma questão de enfrentar a realidade. É evidente que existem alguns exageros, que, evidentemente, tudo tem que ser suportado pelo empregador. E, hoje, para ser empregador no Brasil, o sujeito tem que ter muita coragem e, além de tudo, ter uma estrela ou uma bola de cristal muito grande, porque ele não sabe qual a decisão que o governo vai tomar amanhã. E isso tudo são questões que, realmente, a sociedade tem que estar atenta. E, nesse sentido, os governantes também começam a perceber que também não é aquilo que eles querem fazer que a sociedade vai aceitar de uma maneira tranquila e, obviamente, passiva de qualquer tipo de reação. Então, nesse aspecto também, é uma responsabilidade muito grande das lideranças sindicais para que, efetivamente, não venham flexibilizar direito dos trabalhadores com um discurso que pode, de repente, trazer uma consequência muito pior do que aquilo que já está acontecendo. E, deixa eu só te mostrar mais uma questão que eu coloquei aqui. Direitos que podem ser negociados. Jornal de trabalho, salário mínimo para meio expediente, banco de horas, décimo terceiro, tempo de almoço e fundo de garantia. O que você acha disso? Bem, isso daí, o que está, na realidade, o objetivo do governo nessa proposta é envolvendo todos esses direitos. Veja, a jornal de trabalho é uma questão que eu vejo que dá para se discutir, Herópolis, o fato de que tem uma certa flexibilidade, porque o governo chegou a sinalizar, mas sinalizou de maneira, com discurso equivocado, dizendo que o empregado ia trabalhar 12 horas e que poderia chegar a 80. Quer dizer, é um discurso realmente de maluco, ninguém vai aceitar isso. Agora, evidentemente, tem determinadas questões que vamos admitir, um contrato por hora trabalhada, isso, desde que seja regulado, não da forma em que está sendo proposta, ou seja, dessa flexibilidade, ou seja, o empregado vai ser chamado quando o empregador quiser. Essa é uma questão que realmente fica muito subjetiva. Agora, evidentemente que na jornal de trabalho, hoje em dia, todo o empregado, desde que... não precisa estar trabalhando, mas desde que ele esteja na empresa, à disposição do empregador, ele tem direito ao horário. Agora, imaginemos, no caso de um empregador que tem uma atividade como de exploração do leite, em que o empregado que mora na fazenda levanta às 5 horas da manhã. Ele vai lá, faz o trabalho dele e volta para casa. Ele vai retomar o trabalho dele, exemplo, 2 horas da tarde, para fazer a ordem da tarde. Quer dizer, esse empregado, pelo fato de ele estar à disposição do empregador, ele está recebendo sem que esteja produzindo. Então, são algumas questões que também vamos ser flexíveis para poder analisar esse aspecto, porque senão o custo daquela produção é muito alto para alguém que não está produzindo. Então, este é um exemplo que eu colocaria. Ficou muito claro, ficou muito claro. Exatamente, nesse aspecto, sim. Agora, também não vamos querer tratar o empregado como sendo um objeto do empregador. Não é isto. Entendo. O advogado, doutor Eli Alves da Silva, gentilmente aqui conosco. Eli, só para a gente concluir. Essa reforma vai estar em que âmbito? No Congresso Nacional, com a participação das centrais sindicais, dos sindicatos? Quer dizer, na realidade é o seguinte, uma vez apresentada a proposta, deveria antes ser discutido com as lideranças sindicais, com as outras entidades da sociedade civil, para que realmente pudesse ser uma proposta que fosse já ajustada, vamos dizer assim. Como a prática não é essa, quer dizer, coloca-se muitas vezes algo para deixar a sociedade estrangulada. E depois vai afrouxando, para dizer que foi flexível, que houve uma negociação. Na realidade, eu percebo, Oralto, que existirá realmente muitas discussões a respeito disso. Eu acho que é uma questão, assim como da Previdência, também a reforma trabalhista vai ser algo que não vai ser resolvido de imediato. Por outro lado, também o governo tem algumas atitudes em que, de repente, disse que essa questão só iria ser colocada para discussão no ano que vem. Aí, de repente, já se precipita e já quer fazer agora. Eli, obrigado pela gentileza. Muito obrigado, prazer em revê-lo. Muito obrigado. Bom, aí está então a participação do doutor Eli, para a gente poder entender. Não é o primeiro, nem será a última pessoa que a gente vai trazer aqui, já trouxemos líderes sindicais, para falar de reforma trabalhista também. Porque na medida que, como você vê, é muito amplo, muito complexo. Então, aos poucos, a gente vai entendendo e, como eu digo para você, você vai formando também opinião sobre esse assunto, ok? Em 30 segundos, nós estamos de volta. Até já.